Fala, galera! Eu sou o Lucas. E eu sou o Remy. E eu sou o Gustô. E essas são as peores animações de animes. O emoji de cocôzinho e o emoji de vômito. Fala aí embaixo qual anime que você odeia animação. É do canal do Felipe. Como é que ele fala? Tudo que viciou nerd. Então, vambora pro vídeo. Ah, os animes. Os animes são conhecidos pelas suas belíssimas, magníficas animações. Com cenas e lutas altamente fluídas. Cenários lindos que parecem até de verdade. Porém, nem todos os animes são assim, cara. Existe um lado que talvez você não conheça. Que é o lado macabro dos animes. Retirado das profundezas da Deep Web. Com personagens altamente deformados. Com cenas e lutas altamente cagadas. Que vai fazer você arrancar seus olhos. E lavá-los na torteira para querer desver essas aberrações. Porém, isso não será suficiente, cara. Ela continuará no seu subconsciente. Até você ir para debaixo da terra. No vídeo de hoje vamos falar dessas aberrações. Mas tome cuidado. Antes é melhor você pegar sua roupa de proteção. Pois a radiação pode ser forte. Mas antes de começar, cara. Tome cuidado. É melhor você deixar o seu like marucado. Porque você vai me ajudar imensamente. Segue lá no Twitter. O Twitter está na tela no comentário fixado. A fanpage do canal também está no comentário fixado. Se puder me ajudar todo mundo em se torne o meu canal. Que isso também vai me ajudar bastante. E agora sem mais enrolação. Vamos começar. Mas bem devagar. Bem devagar, cara. Bem devagar, bem devagar, bem devagar. Devagarinho. Primeira animação horrível da lista. Musashi Gundó. Lançada em 2006 e produzida pela ACC Productions. A série se passa em uma era feudal fictícia do Japão. O anime conta... Eu não ia achar? A história de Musashi. Um jovem praticante de Gundó. Uma arte marcial envolvendo o uso de armas. What the hell, mano? Agora que apareceu arma no vídeo, o YouTube vai desmonetizar esse vídeo. Valeu aí, o Gundó. A série trata de batalhas de Musashi contra um grupo de monstros chamado Ayakashi. E bom, a animação é essa delícia aí que vocês estão vendo. Caramba! O anime é um esforçamento. Deixando a animação bem porca e mal fluida. Que porra foi essa, mano? Sério. A série realmente foi feita em 2006? Que parece que ele foi feito nos anos 90. Até os efeitos sonoros são tostos. E às vezes eles ficam completamente fora de sincronia com a animação. Meu Deus. O que que tá acontecendo aqui? Arrisco a dizer que Jazão e Os Argonautas de 1960 foi melhor que isso daí. Arrisco a dizer que Burn Damn it! Tá bom. Não, aí tá lá. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. E nem a história salva esse anime, cara, de tão ruim que é. Realmente é um anime que foi feito pra ser esquecido. A segunda animação cagada da lista é Hanoka. Lançado em 2006 e produzido por algum estúdio aí, sei lá, acho que não vale a pena falar o nome. O anime se passa em um planeta chamado Tokinia, onde humanos e estelares travam uma guerra violenta entre si. E aí que entra Hanoka, uma garota deus demônio, entre aspas, criada pelos humanos para destruir os estrelares. Ué, não são os deuses que criam humanos? Agora é humanos que criam deuses? É sobre isso. É sobre isso. E aí porque o anime é um anime que criam deus deus. Mas não é uma garota deus. E aí é um anime que criam deus. Você é a vergonha da profissão! Terceira animação da lista, Naruto. Ah, nosso mascotinho do canal, que a gente adora espancar. De novo, vocês vão achar que é biarminha, porque... Pra quem não sabe, eu não gosto desse anime, cara. Tanto que eu já fiz dois vídeos falando que eu não gosto desse anime, cara. Mas não tem como negar que o espírito do Pierrot cagou com a animação. Ele não corre no shippurin, tiver muitas cenas em que os personagens estão altamente desproporcionados, deformados e com uma coloração horrível. Sem falar daquela luta cagada entre Naruto e Pen, onde diversas vezes Pen ficou com uma cara de jegue. Sendo que no mangá a luta tava normal e tal. Mas com certeza vai vir alguém aqui defender cunhas e dentes essa animação, falando que é proposital e etc. Ah não, proposital não é não, cagado mesmo. Como todo bovino faz. Bem, que tal eu te mostrar esses erros grotescos, indefensíveis? Como o Minato apareceu na frente do Naruto depois dele ter morrido, deve ser uma assombração, né? Garoto do Clão Tia aparecendo, sendo que todo o Clão Tia foi morto, de novo deve ser uma assombração, né? Outra assombração. Sasuke imitando o Exorcista. Chica mais revelando ter uma quedinha pelo Sasuke. Simulo da Folha ao Contrado, Naruto sem cabeça e por aí vai. Meu Deus! Quarta animação da lista é o bizarro Akunohana. Lançado em 2003 pelo estúdio Zex, o anime gira em torno de Takau Kasuga. Um garoto apaixonado por livros complexos. Takasau ou Takasuga. Além do seu amor pela leitura, Takau possui uma paixão platônica por uma colega de sua turma, Nanako Saeki. Até que certo dia, por um infortúnio do destino, ele acaba roubando as roupas de ginástica da garota que ele gosta. Ninguém viu nada, velho. Entretanto, esse fato inusitado acaba sendo testemunhado por Sayanakamura. Uma garota sádica e solitária que passa então a chantagear ele para fazer tudo o que ela quiser. Em troca de manter o segredo do roubo que ele cometeu. Ontem, no 13 episódio, o anime foi extremamente triturado pela sua animação bizarra de feia e esquisita. Com risco de até causar pesadelos. Acontece que a animação foi feita com uma técnica chamada fotoscopia. Só para deixar bem claro que essa ideia brilhante foi do diretor. Com o intuito de inovar. Essa técnica consiste em filmar uma pessoa de verdade e converter em animação. E eles fizeram isso no anime inteiro e saiu essa desgraceira aí. Os personagens parecem que tem síndrome de Down. A boca é toda torta e bugada com os dedos aparecendo, éca. A movimentação dos personagens é completamente esquisita. Parece que eles estão possuídos. Não é legal não. Não sei o que vocês estão vendo. Cara, tipo assim, é diferente, mas não é legal não. Como é diferente? Eu gostei. Não gostei das expressões faciais. Mas o movimento é muito mais fluido do que os animes. Tem animes que o movimento é... Sei lá, velho. Eu não curti muito não. É o movimento desse tipo. Tem animes que é cagado mesmo, pô. É a abertura do anime, mano. Nada. Diferente do mangá, onde os personagens são bonitinhos e até fofinhos. Com certeza esse anime arruinou a reputação do mangá. E do criador também. Ah, quem gostou dessa animação, né? Mas é aquele negócio. Tem gosto pra tudo. Até pra Naruto. Quinta animação da lista, Dragon Ball Super. Não. Bom, tá certo que Dragon Ball sempre teve algumas falhas grotescas na animação desde a época do Zê. Como por exemplo o Goku nesse episódio, que com certeza tá drogado, cara. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e gosto de tirar uma ondinha, né? E o Trunks também. Mas o Zê dá pra dar uma colher de chá, né? Porque foi feito em 1989. Agora o Super, cara. Com a animação em 2015. A animação de maior sucesso da toa e permitir erros fodidos como esse é de cair o cu da bunda. Olha que tipo, mesmo eles corrigindo os erros na versão de Blu-ray, ainda assim ficou muito tosco, cara. Dá só uma reparada na saga do Freeza no Super. A cara dos personagens, mano. Que coisa horrorosa! É claro que na saga do Torneio do Poder, a animação deu uma grande melhorada. Mas só fizeram isso praticamente no final do anime, cara. Então essa animação podre, infelizmente, já ficou com uma marca registrada. E em breve, não perca. Não assista esse anime Dragon Ball Super com argumentos fortes. Aguardem! Sexta animação da lista, Tobacco Aya Dazai. Lançado em 2014, o anime conta a história de um garoto do ensino médio que é jogador de basquete. Porém, devido ao seu consumo de cigarro, ele começa a ter alguns problemas de saúde, como falta de ar. Dificultando ele de jogar basquete. Outra coisa que dificulta ele de jogar é essa animação zoada, cara. Olha como o malu tá correndo. Na verdade, essa animação é uma campanha que foi lançada pela prefeitura de Okayama para reduzir o número de fumantes no Japão. E isso se confirma quando você vê que a animação tem apenas um único episódio. Tu acha que eles ligam? Tu acha que eles querem saber? Na própria embalagem que o cigarro fala que causa impotência. Fala que teu pé vai necrosar. Que vai ficar sem pau. Os caras se não é propagando. Não é propagando. Meu irmão, não vai subir. Você é homem, você tá entendendo que não vai subir mais. Quem manda meu pau sou eu. É. Sobe agora, ele. Não reclama quando chegar com 50. Esse produto cega, ele. 50. Não aguentar mais. Aí já sabe, né? Não, é tipo assim, o pessoal de 30 e poucos anos... Não, porque meu pau não é o mesmo com 18. Realmente, eu acho que a sua testosterona não é o mesmo com 18. Mas, meu amigo, se a partir dos 18 até os 36, você tá fumando e bebendo porque tudo influencia, você quer tá de boa. Você tá com a mesma saúde de 18. Então, o molecote com 36 ter deteriorado o organismo inteiro. Mano, vou dar uma dica pra vocês de novo. Sério isso. Real, papo 10, papo 10, papo 10. O Ed Murphy tem 61 anos. O cara parece que tem 61 anos. Não. Ele parece que tem no máximo 45. É verdade. E ele falou que nunca bebeu e nunca fumou. Tá vendo? O bicho tá naquele cheio. O episódio com 7 minutos de duração. Como eu disse, a animação é uma campanha anti-fumo. E ela foi distribuída em diversas escolas da região para os alunos assistirem. E zombarem dessa animação, porra. Diversas escolas da região para os alunos assistirem. Essa chinela, essa sandália que eles estão usando. Cara, mas que eu te vi... Quem é qual aluno que vai de terno pra escola? Outra coisa. Tô vendo um monte de bandeira ali. Mas não tô vendo do Brasil. Cadê a do Brasil? Não tô vendo. Tô vendo até do Tolima ali. Tô vendo a do... A do... A da Tunísia. Tô vendo a da... Suíça. Tô vendo a da... Da Grécia. Da Suécia. Spanish aqui, ó. Tô vendo a do Aramaico. Tô vendo a do Brasil. Cadê a do Brasil? Tô vendo a do Brasil. Seu sanguã. Cadê? Não, sanguã. Zombarem dessa animação porca, né? Porque... Pelo amor de Deus. Sétima animação da lista, Kamishami Karim. Lançado em 2007 pelo estúdio Seterlight. Sétima animação da lista, Kamishami Karim. Karim? Karim? Lançado em 2007 pelo estúdio Seterlight. O anime gira em torno de Karim Hanazona. Uma garota de 13 anos com uma vida meio miserável, né? Pois além dos pais dela terem morrido enquanto ela era jovem, ela acabou ficando com sua tia malvada, que adora destratar ela devido às suas notas baixas. Pra piorar, seu cara de estimação acabou falecendo também. Deixando-a uma coitada completamente sozinha. A única coisa que lhe resta é um anel deixado pela sua mãe. Porém... Mal sabe ela que esse anel mudará a sua vida. Porém... Porém... Mal sabe ela que esse anel mudará a sua vida, transformando ela em uma deusa. O estilo de animação desse anime é bem... peculiar. Pra não dizer bizarro. No anime podemos encontrar muitas cenas com péssima qualidade, com corpos desproporcionados, movimentos precários e até rostos deformados. Sai daqui seu demônio, morre! A cena do mangá por si só já é um pouco estranha. Sei lá mano, os olhos dos personagens são gigantes, dá até medo. Mas no anime ficou ainda mais esquisito. Bom, pelo menos eles corrigiram um pouco da animação na versão de Blu-ray. Oitava animação da lista, Polifonica. Lançado em 2007, Polifonica é um anime onde a história se foca na interação entre humanos e espíritos que vivem das músicas que são tocadas por ele. Esse anime não é muito conhecido. Porém, o episódio 7 fez ele ficar conhecido como sendo uma das piores cenas animadas da indústria. Nossa, que bosta! Nesse episódio podemos ver um absurdo declínio de qualidade, devido à inexistência de fluidez nas cenas. Que a terrível ideia de usar imagens estáticas com fundos móveis para dar esse efeito tosco de movimento. Parece até que estou vendo aqueles desenhos antigos da Hanna-Barbera. Caraca, Neiva construiu uma destruiçãozinha legal. Só sumiu. Mudou o freno. Sério, esse episódio só pode ter sido feito por novatos, não é possível. E agora, finalmente vamos falar do anime que fez você clicar nesse vídeo. Ah, Nanatsu no Taizai. Um anime que tinha tudo para ser um dos melhores animes dessa geração. Tá tendo só a história completamente arruinada pela terceira temporada. Como se não bastasse a censura tosca que o anime anda sofrendo, onde o sangue virou leite, o estúdio Dean, responsável pela terceira temporada, teve a cara de pau de fazer os fãs olharem para essa horripilante animação que conseguiu ser pior que a luta do Pen. Sério, essa foi a pior luta de anime que eu já vi em toda a minha vida. Eu fiquei horrorizado quando eu vi pela primeira vez, cara. Sério, eu não acreditei. Seria de respeito falar que isso foi feito por fãs, porque eu já vi fãs fazer animação com luta mil vezes melhor que essa daí. Se o criador tivesse um pingo de respeito pela obra, teria mandado cancelar esse anime, cara. Olha só para isso, cara. Parece que os personagens pegaram radiação. É cada pele mais creio que o outro, Jesus Cristo. Superou Dragon Ball, superou Naruto, superou tudo, meu irmão. Bom, pelo menos dá para fazer uns bons memes com isso daí, né? E com certeza vai aparecer aquele pessoal falando Ah, esse anime era um lixo mesmo, agora só piorou. Cara, a primeira temporada do anime foi muito boa, cara. Eu fiquei vidrado. A segunda foi mais ou menos, né? A terceira está uma desgraça, eu concordo. Mas a parte que você só está falando que o anime sempre foi ruim por causa do E.T., cara. Não sei por que vocês se esmaram com o E.T. nesse anime, cara, porque E.T. sempre existiu e não incomodou ninguém. Se você é otaku, você tem que entender que vai continuar tendo E.T. nos animes, você gostando ou não. Aliás, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Nossa, desabafei legal aqui, hein? Achando que isso aqui é até um podcast. Mas é isso, eu espero que vocês não tenham pegado radiação vendo esse vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like no Anotai, por favor. E até o próximo vídeo. Cara, os vídeos do... Do... Do Star Nerd são maravilhosos, cara. São, cara. O Felipe está de muito parabéns, porque a narração dele com a edição é maravilhosa. Ele... Ele... Ele zoa, ele... Ele vestenha. Porém... Caraca, mano, essa do Nanatsu no Taizai aí, ela foi bem... Bem paia na época, velho. Quando o Toto, nossa... Foi alvo de críticas e memes e... A do Naruto e a do Pain também. Porque são animes que... Tinha um público, né, mano? Aí, já sabe. Bom, gente, é isso. Não esquece de conferir se está inscrito no canal Vizio Nerd e aqui também. Se você está vendo esse vídeo aqui e não é inscrito, é vacilão. É isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.